Salva a coroa de seu serra negra! Alguém! Salva a coroa de seu serra negra! Alguém! Salva a coroa de seu serra negra! Alguém! Seu serra negra! Ilumina o mundo, ilumina o mar Ilumina as matas, cidade da jurema Ilumina o mundo, ilumina o ar Ilumina as portas da cidade da Jurema Ilumina o mundo, ilumina o mar Ilumina as portas da cidade da Jurema Meu povo já chegou, bem do alto da sua terra Cabo foi coroado com suas plantas de guerra Meu povo já chegou, bem do alto da sua terra Cabo foi coroado com suas plantas de guerra A estrela mar e o sol ganhou A lua ar e a gravou, tu já está no meio A estrela mar e o sol ganhou A lua ar e a gravou, tu já está no meio Ilumina o mundo, ilumina o mar Ilumina as portas da cidade da Jurema Ilumina o mundo, ilumina o mar Ilumina as portas da cidade da Jurema Ilumina o mundo, ilumina o mar Ilumina as portas da cidade da Jurema Meu povo já chegou, bem do alto da sua terra Cabo foi coroado com suas plantas de guerra Meu povo já chegou, bem do alto da sua terra Cabo foi coroado com suas plantas de guerra A estrela mar e o sol ganhou A estrela mar e o sol ganhou Coop cura foi coroado com suas plantas de guerra Você resolve o seu deus politocused Boa foi coroagem g locuntura com suas plantas de guerra